O que é que está acontecendo? Podem vir aqui à frente, por favor, enquanto a gente abre a Bíblia em Atos, capítulo número 16. Vamos orar? Deus amado, nós somos gratos porque o Senhor nos permite vir à tua casa nesta noite e aqui apresentarmos a ti o nosso louvor e a nossa adoração. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem feito por nós muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Tem nos dado a oportunidade de contemplar a tua bondade num mundo cheio de situações complexas, difíceis, dolorosas, mas o Senhor tem mostrado que é Deus acima de tudo e de todos. Por isso, ó Pai, neste momento nós te suplicamos que a tua palavra seja pregada com autoridade e poder. Seja isso aqui no santuário, seja nas dependências da igreja, seja isso através, Senhor, deste que te fala ou daquele que estará pregando e proclamando a palavra às nossas crianças. Que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja agindo no nosso meio, fazendo, Senhor, aquilo que só tu podes realizar. Deus continua conosco, continua, Senhor, dirigindo-nos em adoração e louvor a ti, para a glória do teu nome e no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo número 16. E quero ler deste texto alguns versos que narram o encontro de Paulo com aquele que viria a ser o primeiro líder de uma igreja, chamada Igreja em Filipos. E se você tem Bíblia atroce, eu quero ler a partir do verso número 16. Atos 16, a partir do verso de número 16 até o verso de número 34. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, Não faça isso! Estamos todos aqui! O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, como todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Que o Senhor nos faça compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém? Queridos, eu gostaria de, nesse instante, destacar desse texto os versos que considero centrais para a compreensão de tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. São os versos 30 e 31. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Eu não sei quanto a você. Eu tive a oportunidade de ter bons amigos, grandes amigos, pessoas que, de forma maravilhosa, abençoaram minha vida, me ajudaram muito. E alguns disseram ou deixaram para minha vida lições positivas. E alguns deixaram lições não tão positivas assim. Mas com todos eles eu pude aprender alguma coisa. Eu sempre acreditei que relacionamentos nos ensinam. E eles sempre serão, de alguma forma, de alguma maneira, eles haverão de nos trazer lições que são, ou que serão úteis à vida, de alguma forma. E eu tive um amigo que a gente, em um período de adolescência, a gente tinha por ele, assim, um grande carinho, porque ele era o motivo das muitas gargalhadas e dos muitos momentos de alegria que nós tínhamos nesse período de adolescente. Mas ele tinha uma característica muito peculiar. Ele era extremamente exagerado em tudo quanto ele falava. Ou seja, ele era mentiroso. E ele mentia muito bem. Ele tinha uma capacidade de mentir, assim, extraordinária. Ele não conseguia contar uma história, normalmente, como qualquer outra pessoa. Ele não poderia ir ao mercado ali e voltar e dizer, eu fui ao mercado e voltei. Ele teria que contar alguma coisa extraordinária. Pulei um carro e o carro ia me atropelando, mas eu parei na frente dele e ele conseguiu livrar-se. Ele não contava uma história normal como todo mundo. Para onde ele ia, ele tinha que contar alguma coisa absurda. E ele foi motivo de muitas gargalhadas. A gente até brincava com ele. Que quando ele passava por um cachorro, a gente parava ele na frente. E aí o cachorro falou com você? Porque ele sempre tinha alguma coisa absurdamente diferente para contar sobre tudo que ele experimentava na vida. E, certa feita, eu lembro que ele estava, a gente estava pescando, né? e como o bom pescador que ele era, a gente saiu para pescar. E teve um momento que fomos cercados por um grupo, uma manada, uns bois que ali estavam, e a gente teve que correr. Uns pularam para dentro do rio, outros tentaram pular a cerca e tal, mas ele não. Ele, quando nos reunimos depois do surto, que todos nós tivemos, nos reunimos, ele disse, não, a gente pulou no rio, outros pularam a cerca para tentar se livrar dos bois, mas ele não. Ele disse que derrubou o boi, pegou pelo chifre e derrubou. Tudo para ele era o mais extraordinário, espetacular possível. Então, eu não sei você, mas eu acho que todos nós tivemos um certo ser humano que gostava de contar vantagens. Essa história que nós acabamos de ler, se ela não estivesse na Bíblia, dificilmente nós acreditaríamos que ela era verdadeira. porque ela tem tudo de extraordinário, de absurdo que a gente pode encontrar numa história. Olha para essa história corretamente. Pensa bem, faça de conta que ela está sendo contada por um desses amigos que são extremamente mentirosos. Observe essa história. Se alguém chegasse para você e dissesse, olha, eu estava preso e quando deu meia-noite, eu comecei a cantar e orar. Só que ele estava preso com os dois pés no tronco e os braços, os punhos amarrados a correntes à parede. E ali eu estava cantando e orando. E de repente, houve um terremoto. Diz o texto, e a linguagem original diz que eles estavam no subsolo, na parte de baixo da cadeia. Houve um terremoto. se houvesse um terremoto aqui, quem está embaixo, espero que não aconteça isso, porque as nossas crianças estão lá embaixo, os pais podem ficar desesperados, mas normalmente, quando há um terremoto, os primeiros a serem feridos são os que estão embaixo. Os primeiros a serem mortos são os que estão embaixo no subsolo, não os que estão em cima. E é isso que houve um terremoto que abalou os alicerces, ou seja, a parte de baixo foi abalada. E ninguém morreu. Muito menos Paulo e Silas. Eles não foram mortos, eles não foram atingidos, eles não se machucaram. Ora, um terremoto que mexe com a estrutura, que quebra cadeias, que abre portas de ferro e que mesmo assim não machuca ninguém. Além do mais, essa história diz que abriram-se as portas, quebraram-se os grilhões, as cadeias, os troncos se abriram e nenhum preso fugiu. Você já viu história de prisão que se abre e que preso não foge? Presta atenção, essa história, ela é extremamente difícil de nós olharmos para ela como um relato comum. Abriu as prisões, as grades e os presos ficaram lá. Quando a gente olha para essa história, a gente pode dizer somente na Bíblia, para que eu possa crer nessa verdade. Porque os relatos que são tidos, que ela contém, dificilmente nós acreditaríamos se outra pessoa qualquer em outro lugar nos contasse. mas essa história, ela é exatamente extraordinária, porque ela revela aquilo que de mais extraordinário Deus faz, que é salvar vidas, transformar pessoas, mudar a história das pessoas. Mais do que todos os milagres que nós encontramos na palavra de Deus, seja isso de abrir o mar, seja isso de andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, fazer ressuscitar mortos, mais do que tudo isso, o maior de todos os milagres é transformar vidas e pessoas. Não há milagre, não há algo mais sobrenatural de que mudar a história de alguém, de que mudar a estrutura da vida de alguém. Alguém que estava condenado à morte, alguém que estava condenado à destruição, alguém que estava perdido, completamente destituído de qualquer esperança, ele é completamente transformado. é por isso que essa história que parece tão fabulosa, ela fala de algo ainda mais fabuloso, que é um Deus que veio ao mundo transformar e mudar a história das pessoas. E é sobre isso que eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse texto a partir disso e pudéssemos perceber algumas das coisas que ele contém e que faz com que ele se torne tão especial. Essa história, ela revela algumas coisas, ela revela o poder de Jesus. Ela demonstra que nós não cremos que a nossa fé, ela não está alicerçada em qualquer coisa. Não é uma fé teimosa que crê por querer crer. É uma fé que está alicerçada em algo que demonstra que merece confiança. nós não cremos em Jesus simplesmente porque decidimos crer contrariando toda e qualquer percepção humana. Nós decidimos crer em Jesus porque ele demonstra de forma muito clara e confiável e demonstrado isso de várias maneiras em muitos aspectos em muitos momentos de que ele é digno na nossa confiança. E aí ele demonstra isso de uma maneira simples. A história desse homem, desse carcereiro que é o centro dessa história, dessa transformação de vida, ele se depara com a história de alguém que descobriu que Jesus tinha poder. Ele ouviu falar certamente de que Paulo olhou para um jovem que estava endemoniada e que a partir desse demônio fazia adivinhações e que essa mulher que estava completamente possessa e que fazia adivinhações, ela foi liberta com uma única palavra de Paulo. mas que esta palavra de Paulo não era uma palavra sobre si mesmo, mas era uma palavra sobre Jesus. Em nome de Jesus, eu ordeno o demônio saia dela. A partir daquele momento, essa história demonstra claramente que ele sabia que havia alguém que tinha poder, que havia um nome que fazia com que os demônios estremecessem e fugissem diante da sua presença. E esse nome era o nome de Jesus. Aquele homem tinha ouvido falar de que de fato Jesus tinha poder porque ele havia liberto alguém que vivia de forma escrava de Satanás ou de inimigo e ele tinha percebido isso claramente que aquela vida foi liberta. Além do mais, essa é uma fé visível e vivencial. Aquele homem, ele via um tipo de fé que até então não era um discurso, não era religiosidade, não era misticismo, não era teimosia, era alguma coisa que as pessoas podiam perceber claramente e que elas viviam essa realidade. Ele viu Paulo e Silas orando e louvando a Deus enquanto estava preso. O louvor de Paulo e Silas e as orações não é porque eles haviam sido libertos, porque os grilhões caíram, porque os seus pés se soltaram do tronco. Eles louvavam a Deus, eles cantavam a Deus, eles oravam a Deus, apesar das cadeias que estavam nos seus braços e daquilo que estava prendendo o seu pé. Ele percebeu existe uma fé que é verdadeira e visível aí. É alguém que continua crendo a despeito de tudo que está acontecendo. Eles continuam dizendo claramente que Deus é digno, o Deus que eles servem é digno de confiança porque apesar de estarem presos eles não deixam de louvar a Deus e não deixam de entoar cânticos e buscar a ele em oração. Essa fé sim é uma fé visível mas é uma fé que se vivencia em todos os momentos não é uma fé que está ligada aos momentos de culto não é uma fé que age quando há uma reunião de crentes não é uma fé do poder de Jesus. Terceiro lugar é uma fé que se manifesta em amor. Observe essa história quando os grilhões as cadeias as portas se abrem e ali eles o carcereiro vê que elas estavam abertas e que certamente todos eles tinham fugido e havia uma lei que aquele que deixasse um prisioneiro fugir o carcereiro pagava com a própria vida e ele disse bom eles fugiram vou ter que dar cabo da minha vida e naquele momento Paulo poderia ter deixado ele passar a espada no pescoço Paulo poderia dizer a justiça de Deus está sendo feita olha aí eles tentaram ele atentou contra a minha vida certamente deve ter sido um dos que açoitaram Paulo e Silas eles poderiam dizer bom agora ele vai pagar pelo que ele me fez pelo mal que ele realizou contra a minha vida ele vai receber a paga daquilo que foi a injustiça que ele cometeu contra mim porque eu não fiz crime não cometi crime algum fui açoitado e preso e Paulo poderia dizer ele vai agir contra a própria vida porque isso é uma questão de justiça divina mas louvado seja o nosso Deus que a justiça de Deus não se baseia na forma de justiça dos homens louvado seja Deus que a justiça divina não age de acordo com a retribuição dos nossos atos louvado seja Deus que se a justiça de Deus fosse um retrato fosse a troca das nossas ações nenhum de nós estaríamos aqui louvado seja Deus porque a justiça divina ela não age em retribuição aquilo que nós fizemos a justiça divina é alicerçada no amor a justiça divina é alicerçada na ideia de que aquilo que era o pagamento pelos nossos atos aquilo que era retribuição pelas nossas ações não nós mas elas foram todas elas colocadas em Jesus na cruz do calvário nós temos a oportunidade de viver a justiça que sai daquilo que é o modelo humano de dizer a você olha você vai pagar pelo que fez Jesus Cristo diz eu vou pagar pelo aquilo que você fez sem nunca ter feito aquilo que você fez e aí ele se coloca no nosso lugar assume a nossa pena ao preço dos nossos crimes para que nós sejamos absolvidos é naquela hora que Paulo demonstra de forma muito clara que essa fé é alicerçada no amor ele não olhou para aquele homem e disse bem feito você vai arrancar sua cabeça fora porque você merece ele olhou para aquele homem e diz olha você merece algo melhor você não merece a perdição da sua vida destruição da sua alma você eu tenho algo para você que não é destruição da sua vida mas a salvação da sua vida porque a justiça de Deus que vem pela fé alicerçada no amor uma fé que não quer se limitar aquilo que é a realidade dos momentos religiosos ela é vista de muitas maneiras ela é vista na adoração que se fazia no lugar onde eles iam orar ela foi vista na hora que ele agiu ou que ele falou contra aquela que adivinhava fazia adivinhações no momento da pregação no momento em que ele expulsou o demônio no momento em que ele estava na prisão em todos os momentos ele demonstrava de fato que a fé que ele tinha em Jesus ia além daquele momento religioso e fazia parte da sua vida de um modo completo e por fim era uma fé objetiva ela tinha direcionamento a fé que a palavra de Deus demonstra nesse texto ela tem direcionamento claro o apóstolo Paulo não diz olha tenha fé meu querido e dileto carcereiro eu quero desafiar você a crer você precisa crer em algo você precisa acreditar em alguma coisa você precisa acreditar no Deus interior que existe dentro de você você precisa acreditar no Deus que existe na natureza você precisa acreditar nos Deuses que se manifestam através dos daquilo que são os elementos celestes das estrelas e planetas não Paulo chega para ele e diz claramente crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa ele tinha clareza naquilo que era direcionamento da fé não era uma fé em situações não era uma fé simplesmente do sentir alguma coisa especial não ele disse olha para a salvação a salvação somente crendo em Jesus é somente olhando para ele não existe outra forma outra maneira somente em Jesus Cristo e é por isso que nós precisamos entender que a palavra de Deus continua a mesma hoje e aquilo que nós precisamos para a nossa salvação continua sendo o mesmo remédio dado por Deus através do apóstolo Paulo através de Jesus das escrituras e continua sendo a mesma solução nesses dias fé em Jesus é por isso que quando Pedro foi interrogado lá no livro de Atos acerca daquilo que era a sua mensagem e porque ele estava diante deles um homem que tinha sido nascido enfermo coxo e ali estava diante dos líderes são e bem e eles perguntaram a Pedro como isso aconteceu e aí Pedro diz este é Jesus capítulo 4 verso 11 de Atos em diante este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores a qual se tornou pedra angular e aí Pedro arrasa com qualquer conceito humano e diz e não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos só em Jesus a salvação não existe outra coisa outro lugar é por isso que Paulo é tão objetivo meu amigo é em Cristo que você precisa crer é em Jesus que você precisa confiar não é uma questão de ir a um lugar religioso ou não nós não temos relato de que eles foram a algum templo mas a palavra de Deus relata que aquele homem foi salvo e que foi mostrada aquela salvação de forma clara através do batismo e ele mostrou de forma clara que ele foi alguém que alcançou a salvação em Jesus mas ele alcançou não porque foi uma igreja mas porque ele encontrou-se com Jesus e a ele entregou a vida quando nós buscamos a Jesus nele e somente nele há salvação Jesus Cristo ele é tão enfático quanto a isso que é um texto muito recitado lá em João no capítulo número 14 e as pessoas o citam em muitos momentos mas ele fala exatamente aquilo que é a ênfase da mensagem do evangelho e ele diz com todas as letras para quem quiser ouvir Jesus fala no verso 6 do capítulo 14 eu sou o caminho Jesus não aponta caminho Jesus é o caminho Jesus não diz olha eu quero mostrar a você para onde você deve ir Jesus diz siga-me ele diz eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém não tem palavra mais forte do que essa ninguém vem ao pai a não ser por mim não há outro meio de ir a Deus a não ser por Jesus é por isso que o apóstolo Paulo não tem dúvida e aponta olha você precisa crer em Jesus você quer ser salvo creia em Jesus além do mais essa fé objetiva ela faz com que haja transformação ela leva uma vida transformada quando nós olhamos para o texto do capítulo 16 depois que eles saem do lugar da prisão diz o texto que aquele homem levou Paulo e Silas para sua casa naquela mesma hora da noite e no verso 33 diz naquela mesma hora da noite cuidando deles lavou-lhes os vergonhos dos açoites a seguir foi ele batizado de todos os seus aquele que espancava agora estava curando aquele que açoitava agora colocava remédio uma fé verdadeira em Jesus provoca transformação a Madre Baslech em que ela diz o seguinte depois que nós nos encontramos com Jesus nós nunca mais seremos os mesmos a nossa vida tem que ser diferente não existe ninguém que um dia teve um encontro real com Jesus Cristo e permaneceu do mesmo modo Jesus ele não faz reforma ou melhoria na vida de ninguém Jesus dá uma nova vida ele não faz melhoramentos ele não faz um acabamento melhor não ele dá uma nova vida porque ele quer dizer com isso que há uma mudança de vida aquele que tinha prazer no pecado não terá mais aquele que tinha prazer no adultério não terá mais aquele que tinha prazer na mentira não terá mais aquele que tinha prazer em viver uma vida dupla não vai querer mais viver essa vida aquele que vivia uma vida longe de Deus fria vai querer viver uma vida completamente dedicada e fervorosa diante dele porque o evangelho ele muda a história da nossa vida nós não vamos mais passar pela vida fazendo o que fazíamos antes porque ele nos deu uma nova vida e nós vamos agir de uma maneira diferente não há como viver o evangelho de Jesus ser impactado por ele e não mudar de vida ou Jesus não chegou até você ou você ainda não entendeu o que é viver o evangelho porque aonde Jesus está aí haverá mudança de vida e de valores essa fé objetiva também nos leva a vida de louvor e adoração essa é uma fé que nos leva a viver uma vida de louvor e adoração a Deus em todos os momentos não apenas as situações que nos são favoráveis mas em todos os momentos não importa se respondido ou não as nossas orações nós vamos louvar a Deus nós vamos adorar a Deus nós vamos exaltar o Senhor hoje pela manhã falando acerca do Salmo 34 quando Davi passava um dos momentos mais difíceis da sua vida ele fez um belíssimo hino dizendo que o seu louvor estaria continuamente diante do Senhor e os seus lábios sempre haveria de exaltar e louvar ao Senhor Ele estava passando por um dos mais terríveis momentos da sua história mas ele entendia que a sua fé em Deus jamais poderia deixar de levá-lo a olhar para o Senhor e adorá-lo com toda a intensidade do seu ser quem tem uma vida transformada em uma fé objetiva vai viver uma vida de adoração e louvor e eu quero dizer que não é simplesmente no sentido de dizer olha eu sou crente e aí alguém falou para eu louvar eu vou louvar agora não é uma vida de adoração e louvor a Deus espontânea e contínua não é preciso ninguém dizer isso a você você vai fazer isso porque é da natureza daqueles que tem a Jesus e aí eles entregaram a vida exaltar e louvar o nome do Senhor a gente não consegue fazer isso não consegue deixar de fazer isso o louvor estará continuamente nos nossos lábios independente dos momentos e circunstâncias nós estaremos louvando ao Senhor esses dias eu lembrei quando nós estávamos no sepultamento da Andréia de um momento de uma fase da vida da minha família quando o meu tio o irmão mais velho do meu pai veio a falecer eu lembro que a sua esposa minha tia ela chegou a casa dos nossos pais logo após o sepultamento quando voltou do cemitério ela entrou no prédio cantando aquele cântico que diz não há Deus maior não há Deus melhor não há Deus como nosso Deus ela perdeu o esposo naquele momento de forma inesperada porque ele era ainda muito jovem tinha pouco mais de 50 anos e naquele instante ela dizia que não há Deus melhor e não há Deus maior do que o nosso Deus nós adoramos ao Senhor não porque as coisas acontecem do modo que nos são favoráveis mas porque o nosso Deus ele nos leva a viver essa vida de adoração porque ele está conosco em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida e a sua presença nos traz sempre o desejo de louvar e adorar a ele essa adoração também tem uma característica muito clara característica da alegria a vida cristã ela tem essa característica da alegria muito forte com ela e olha eu sou um ser humano extremamente mal humorado tinha uma senhora que disse que não vinha à igreja porque sabia que o pastor era um cara muito estranho muito cara fechada e ela tinha uma péssima referência sobre mim depois ela veio aqui e descobriu que o pastor que ela achava que era não era eu era outro mas eu acho que ela continuou achando que todo pastor tem cara fechada é mal humorado e tal e ela continuou mas hoje se tornou uma grande amiga uma ovelha muito carinhosa comigo até hoje mas o evangelho ele traz alegria a salvação ela sempre haverá de trazer alegria não há como viver uma vida com Cristo e não viver uma vida de felicidade uma vida alegre o evangelho ele sempre vai nos encher de alegria e apesar da vida e das circunstâncias difíceis ele sempre vai nos dar uma alegria que é perene é por isso que Jesus diz que a alegria que ele nos traz que ele nos dá o mundo não pode tirar ou seja a vida neste mundo não pode tirar a alegria que nós temos há alguns textos que mostram isso de uma maneira extremamente clara essa alegria quando nós olhamos por exemplo para o livro dos salmos o salmista Davi falando de um momento da sua vida onde ele relata onde ele mostra aquilo que foi o seu ato de desobediência o seu ato de pecado com Batseba Davi ele chega num determinado momento no seu hino de confissão que é o hino o salmo número 51 ele diz o seguinte verso de número 12 salmo 51 verso 12 diz restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário ou seja a palavra de Deus diz que a salvação ela traz consigo o elemento da alegria a certeza de que nós somos de Deus e que a nossa vida foi resgatada por ele sempre haverá de nos encher de alegria independente das situações e circunstâncias que a vida nos traz quando nós olhamos para as situações dos servos do Senhor no passado por exemplo a gente se depara com aquele que foi um dos chamados profetas menores nós vemos Abacuque falando sobre um dos momentos mais difíceis da história daquele povo era um momento de grande destruição de ruína Abacuque estava sofrendo eles viviam debaixo da opressão dos caldeus e naquele momento de grande dor Abacuque faz uma oração o capítulo número 3 é o relato exato dessa oração de Abacuque e aí no verso de número 17 e 18 em diante ele diz o seguinte ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vida e o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação aonde há salvação a alegria de Deus aonde há salvação a alegria de Deus invade esse lugar e não importa as circunstâncias a alegria do Senhor de ser o nosso salvador continuará habitando a nossa vida é impressionante que a situação era completamente contrária ele diz olha as coisas básicas da vida e do sustento desta nação se deixarem todas elas existir ainda assim eu haverei de me alegrar e exultar do Deus que um dia me salvou essa deve ser a base o fundamento daqueles que vivem a experiência de uma vida que foi transformada tocada e mudada por Jesus que um dia foi alcançado por ele com a sua salvação no capítulo 5 de Mateus a partir do verso número 3 tem um texto que é o texto das chamadas bem-aventuranças e é uma palavra que significa mais que feliz a ênfase dessa palavra makarios no grego significa uma vida mais que feliz uma vida abençoada e a partir do verso número 3 ele diz felizes os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus felizes os que choram porque serão consolados felizes os mansos porque herdarão a terra felizes os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia felizes os limpos de coração porque verão a Deus felizes os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus felizes os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus felizes sois vós quando por minha causa vos injuriarem vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós e aí ele conclui regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós vocês que foram salvos regozijem e exultem porque é grande o galardão que existe nos céus para você é grande a salvação que Deus preparou para você por isso é que nós nos alegramos não porque não tenhamos problemas ou porque não enfrentamos dificuldades não porque não tenhamos situações que nos são contrárias ou problemas que nos machuquem nos incomodem não nós não vamos deixar a alegria de Deus que habita em nós parar em nossa vida ou deixar de viver em nós por causa de nenhuma destas coisas porque a salvação que Deus nos deu é muito maior do que todos os problemas que a vida pode trazer naquela mesma noite diz o texto lá de Atos aquele homem os da sua casa foram batizados e houve grande alegria aonde chega a salvação chega alegria muitas das casas muitos dos lares muitos dos casamentos muitas pessoas que hoje vivem a tristeza a dor o sofrimento a angústia vivem essa realidade porque ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Deus da nossa salvação que é Jesus Jesus ainda não invadiu essas vidas não invadiu estes lugares e quando o Senhor fizer aí haverá grande alegria porque aonde chega a salvação de Deus chega com ela grande alegria você quer viver uma vida de alegria eu quero dizer a você que o caminho para isso é entregar a vida a Jesus você quer sair dessa vida vida de tristeza decepções essa vida de intranquilidade de sofrimento e dor de angústia que muitas e muitas vezes assola o nosso coração e a nossa história existe alguém que pode mudar essa realidade e que a despeito de todas as coisas que possam vir acontecer a alegria do Senhor continuará em você e permanecerá em você é a alegria da salvação quando Jesus entra na vida de alguém a grande necessidade que nós temos nesse tempo de tanta tristeza de tanta dor nesse tempo que vivemos uma epidemia uma epidemia de suicídios nesse tempo que vivemos o maior consumo de remédios para as questões emocionais de toda a história da raça humana nós somos o segundo país no mundo em consumo de remédios que tentam diminuir a dor e o sofrimento emocional apesar de sermos ou termos a ideia de que somos um país de pessoas felizes alegres animadas e tal eu quero dizer para você que a resposta a tudo isso continua sendo uma vida consagrada a Jesus talvez você esteja dizendo que bom eu posso tomar o remédio o remédio vai lhe ajudar e deve ajudar e é bom que você não deixe de tomar se você precisa dele mas eu quero dizer a você que aquilo que você precisa vai muito além do remédio você precisa de algo que possa produzir no seu coração na sua história e na sua vida de forma perene e contínua a verdadeira alegria e só Jesus Cristo pode fazer isso só ele pode nos dar essa experiência tremenda e maravilhosa de alegria somente Jesus nesta noite eu quero desafiar você a viver isso viver uma experiência de fé alicerçada nessa verdade do evangelho não apenas numa ideia humana numa ideia de que você fazendo isso ou aquilo você terá uma vida melhor mas uma ideia bíblica que diz creia em Jesus creia em Jesus e você será salvo você e todos os seus creia em Jesus e a sua vida sua história vai ser transformada creia em Jesus e a história da sua família haverá de mudar creia em Jesus o desejo de Deus é que nesta noite você possa sair daqui muito mais do que conhecendo algumas coisas sobre a sua palavra e sobre as escrituras mas que você possa sair daqui com o coração cheio de confiança em Jesus Cristo porque isso sim que mudou a vida daquele homem no passado e continua mudando a vida de muitas pessoas no presente e poderá mudar a sua vida também para a glória do nome de Jesus amém eu quero orar com você nesse instante feche os seus olhos nesse momento baixe a sua front vamos juntos a presença de Deus em oração Pai amado nós te somos gratos por mais uma vez estarmos podendo falar da tua palavra podendo ouvir da tua palavra podendo escutar acerca desse evangelho que transforma que muda Senhor que restaura que liberta que faz com que situações improváveis impossíveis aconteçam esse evangelho que continua sendo a única esperança para este mundo que diz a tua palavra jaz no maligno está completamente envolvido pelo maligno ó Deus a única forma de ter tudo isso que se levanta contra a tua vontade o teu querer e os teus propósitos para a vida humana Senhor é Jesus Cristo Ele é a resposta tua Senhor para todas as circunstâncias da nossa vida porque só em Jesus há salvação não há conhecimento humano não há vontade humana não há desejo humano nada Senhor pode fazer isso mudar a não ser o poder de Jesus Cristo ó Deus que nesta noite Jesus mude vidas Jesus transforme pessoas Jesus liberte pessoas Jesus salve pessoas que lares sejam transformados Senhor nesta noite pelo poder do Senhor aquele que nós cremos é o mesmo ontem hoje será eternamente e que aqui está para fazer Senhor aquilo que nós não podemos fazer mas que nós acreditamos que tu podes fazer sim porque todas as coisas são possíveis a ti Senhor realiza isso agora para a glória do nome de Jesus pois é neste nome que é sobre todo o nome o nome de Jesus que nós oramos e clamamos Senhor a ti amém e amém 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 amén amém amén